O consumidor já está na maratona de compras para o Natal e a expectativa dos lojistas, é claro, é de aumento nas vendas. E para atender a todos, o comércio de cidades do interior, como Tangará da Serra e Rondonópolis, também está funcionando até mais tarde. O foco agora são as compras de Natal, a época mais importante do ano para os lojistas. Esse comerciante já comemora o crescimento de 10% nas vendas e para ajudar a aumentar ainda mais esse faturamento, por que não manter as portas abertas até mais tarde? Esta semana, o horário do comércio segue até às 9 da noite, mas só na quarta, quinta e sexta-feiras e no sábado até às 6 da tarde. O horário diferenciado ajuda o cliente porque ele traz uma maior comodidade para ele. Se às vezes ele trabalha durante o dia e não tem tempo para vir à loja, daí com esse horário diferenciado ele consegue vir e fazer as compras com mais calma e assim poder presentear toda a sua família. A loja está cheia, a maioria é mulherada doida para gastar. Elas representam 76% do público que sai às compras, de acordo com o levantamento do SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Dona Maria, que o diga, não resiste a uma promoção. Alguns mimos ela já levou, mas ainda falta mais gente para presentear. A senhora faz ideia de quanto que a senhora já gastou só para o presente de Natal? Não estou assim, né, gastando muito, mas eu acho que já está beirando uns 250 já. E pretende gastar mais até lá? Tem, vou viajar, né, tem que levar alguma coisinha para as pessoas que eu vou visitar minhas cunhadas. Movimentação também nesta loja que foi abastecida para as compras de Natal. Além do estoque original, foi preciso mais 400 peças, entre eletrodomésticos e eletrônicos que estão disponíveis para venda. Tem vendido muito a parte de eletroeletrônico, né, eletroeletrônico, a parte de telefonia móvel, essa parte de notebook, tablets, né, então as pessoas querem se presentear ou até dar o presente, né, então tem saído muito esses produtos aí. A loja está no clima do Natal e por aqui as compras já começaram. Cristiano resolveu antecipar os presentes e trouxe a família toda. Um sapatênis, um chinelo, né, uma sandália, mais algumas coisas aí para as meninas. Que dezembro é o mês mais esperado pelos comerciantes não é novidade, mas a gerente Jeane diz que esse ano tem tudo para ser ainda melhor. O mercado está aquecido e as vendas devem superar as expectativas. Entre 5% a 8% de acréscimo nas vendas, porque as pessoas elas têm podido comprar mais nesses últimos meses, nesses últimos anos, né. Nesta outra loja a procura também aumentou e para atrair os consumidores a aposta por aqui é na forma de pagamento. Para pagar só em março, em três vezes, no crediário, no crediário é próprio, não tem financiadora. E para atender aqueles que reclamam da falta de tempo para ir ao comércio, as lojas dão aquela esticadinha no horário de atendimento até a véspera do Natal. É sair do trabalho e correr para o centro da cidade. As pessoas, né, que trabalham em determinados momentos não tem tempo, então assim à noite sobra um pouquinho mais de tempo para elas estarem vindo, né. Motivos e facilidades de compra que devem representar até 10% a mais no faturamento em relação às vendas do Natal passado. E lembrando que em Cuiabá o horário de funcionamento do comércio também é diferenciado. Até o dia 23, as lojas de rua fecham às 10 da noite. Na véspera de Natal e de Ano Novo, as lojas vão funcionar até às 8 horas da noite.